A Ucrânia está conseguindo expulsar o exército russo do seu território e agora é a Ucrânia que vai para o ataque com uma contra-ofensiva que pode levar a Ucrânia à vitória. O que será que o Putin está achando disso e quais serão os desdobramentos para os próximos dias? Quer entender tudo o que está acontecendo no conflito na Ucrânia? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e hoje vamos falar do que parecia improvável, a Ucrânia conseguindo vencer a guerra, a invasão e expulsar os russos definitivamente do seu território. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Bom, para você entender tudo isso eu vou pedir rapidinho, antes de ir para a manchete que eu separei para você, para você clicar no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscrever e claro, deixar o seu like, porque ele é muito importante aqui para o canal, porque o YouTube recomenda para mais pessoas. Confira aí a sua inscrição, porque muita gente está se desinscrevendo automaticamente, o YouTube desinscrevendo as pessoas, então confere aí a sua inscrição, isso é importante para ajudar o canal. Tamo junto? Então vamos para a manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do G1 que diz assim no seu título. Guerra na Ucrânia, os mapas que mostram território recuperado pela Ucrânia após ofensiva relâmpago. Pois é, se você não estava sabendo o que está acontecendo, a Ucrânia está lançando uma contra-ofensiva. Agora é a Ucrânia que vai atacar as posições russas consolidadas e as primeiras notícias que nós temos é de um grande sucesso ucraniano, fazendo com que russos estejam fugindo de importantes cidades que outrora estavam sob controle russo. E inclusive os russos estariam fugindo, deixando para trás muitos equipamentos militares, blindados, munição, o que mostra que a fuga foi meio atabalhoada, a fuga foi completamente desorganizada. E muitos soldados russos experientes que estavam no front estão indo para a retaguarda e levando o pânico para uma reserva muito menos experiente. Agora, o Putin já avisa que ele tem sim condições de manter esse conflito por muito tempo. Mas vamos aí para as letrinhas pequenas para você ficar por dentro de tudo. Diz assim no primeiro parágrafo. Na noite de quinta-feira, 8 do 9, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a recuperação do equivalente a mil quilômetros quadrados, como mostra o mapa acima. Já vou te mostrar aí o mapa que mostra esse avanço ucraniano tomando territórios que a Rússia havia ocupado. Será que a Ucrânia vai conseguir de fato vencer? É claro, a gente precisa deixar aqui muito claro para você que a Ucrânia só está conseguindo resistir dessa forma, uma forma que ninguém esperava, uma forma que os russos não esperavam. O Vladimir Putin jamais imaginava que a Ucrânia teria tal poder. Claro que isso só foi possível devido a essa guerra de procuração que se instalou na Ucrânia com a ajuda do Ocidente, da União Europeia e principalmente dos Estados Unidos. Muitas armas muito modernas, cada vez com alcances mais longos. E é o seguinte, se as armas americanas mais modernas foram sendo entregues para os ucranianos, olha, a Rússia que se cuide. Porque como eu afirmo, embora você que me assiste, tem muita gente que coloca nos comentários aqui, dizendo assim, pedindo para eu estudar. Você aí, presta bastante atenção porque eu vou repetir para você ficar aí doido, querendo arrancar a cueca pela nuca. É o seguinte, a Rússia não é uma superpotência militar. A Rússia é uma superpotência nuclear. E o que prova que ela não é uma superpotência militar é não conseguir dominar um país que é vizinho, território dela. Então imagina se a Rússia tivesse que atravessar um oceano inteiro para guerrear com o país a milhares de quilômetros de distância. Você acha que a Rússia conseguiria? A Ucrânia, a invasão da Ucrânia, está provando que não. Então vamos lá para o segundo parágrafo que diz assim, Na noite de sábado, 10 ou 9, o número aumentou para 2 mil quilômetros quadrados. Zelensky afirmou que mais de 30 povoados teriam sido libertados na região de Kharkiv. Olha, Kharkiv que é estratégica. A batalha por Kharkiv foi muito dolorosa e muito sangrenta para os ucranianos e muito custosa também para os russos. E agora os ucranianos estariam recuperando, reconquistando a cidade. Uma das principais autoridades russas encarregadas da ocupação russa em Kharkiv admitiu que as forças ucranianas obtiveram uma vitória significativa. Agora é que vem a questão. Todo conflito, toda guerra é muito mais do que um conflito bélico, muito mais do que tiro de um lado para o outro. É também uma guerra de informação, contra informação e tentar ludibriar o seu adversário e a própria opinião pública. A Ucrânia está afirmando que a vitória nessa contra-ofensiva é clara e inequívoca. Porém, o que os russos afirmam é o seguinte, que eles estão fazendo uma retirada estratégica, que eles estão recuando de forma estratégica para concentrar as suas forças em cidades muito importantes e, principalmente, muito próximas aos seus centros de abastecimento. Que um problema que a Rússia tem enfrentado desde o início da invasão é alongar demais a sua linha de suprimento, ou seja, ter ali os militares muito distantes do lugar de reabastecimento para água, para comida, para munição, para combustível, para reparo nas viaturas. Isso estaria dificultando demais a ofensiva russa. Então, eles estariam fazendo um recuo estratégico. Por outro lado, o que a Ucrânia afirma é exatamente o contrário, que é exatamente a chegada dos ucranianos de forma muito forte, de forma surpreendente até, fazendo com que os russos saiam, recuem de forma completamente desorganizada, causando uma desorganização total na retaguarda russa. Então, há sim uma guerra de informação e muito pouca informação confiável nesse momento. Agora, vamos lá, seguindo para o último parágrafo. Até domingo, 11 do 9, segundo a agência de notícias Reuters, o comandante-chefe da Ucrânia, general Valery, não vou ler o sobrenome porque eu não consigo ler isso aqui, declarou pelo Telegram que as forças de seu país teriam recuperado o controle de mais de 3 mil quilômetros quadrados desde o início do mês. Então, de fato, é uma contra-ofrensiva, uma vez que a Ucrânia recebeu armamentos e os helenses que já falou, se o Ocidente entregar os armamentos mais modernos, os ucranianos já provaram que são capazes de repelir qualquer ataque russo. Só que agora tem um problema. Agora, quem está atacando é a Ucrânia. E aí, as coisas vão se inverter. A Rússia vai passar a se defender. E, numa guerra, se defender é mais fácil. À medida que a Ucrânia for conquistando territórios, a sua linha de combate e a sua linha de suprimento vai ficar cada vez mais longa e vai ficar cada vez mais difícil suprir, ou seja, manter as viaturas, manter o soldado em condições de combate, com munição, alimentação, remédio, tudo, uma vez que a retaguarda ucraniana vai ficar muito distante e a Rússia vai ficar muito mais curta. Os russos vão ter mais facilidade para se defender e os ucranianos mais dificuldade para poder atacar. Agora, quais serão aí as consequências? Aonde essa contra-ofensiva vai dar? Será que vai chegar, de fato, a expulsar os russos do território? Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que os ucranianos têm essa condição? Ou isso aí é pura lorota, é pura desinformação para deixar a opinião pública atenta ao que está acontecendo e levantar o moral das tropas ucranianas? Vou mostrar para você aí dois mapas que mostram exatamente essa ofensiva. Veja, toda a parte vermelha é território ucraniano que ainda está sob controle russo. É óbvio que a Rússia ainda mantém a maior parte do controle de tudo aquilo que ela já conquistou. Lembrando só que o que a Rússia queria era muito mais. A Rússia chegou às portas de Kiev e foi obrigada a se retirar. Não conseguiu dominar Kiev. E aqui, Carquive, a segunda maior cidade ucraniana, é libertada. Toda a parte roxa aqui é o território que os ucranianos, que é o dia 6 de setembro, dia 10 de setembro. Toda essa parte aqui é o que os ucranianos conseguiram reconquistar. Izium é uma cidade muito importante de suprimento que a Rússia estava usando para atacar a região de Lugansk e Donetsk. E agora está de novo sob controle ucraniano e não estava já há meses. Agora, se a gente pegar todo o território ucraniano, principalmente aqui a parte sul, a invasão, a contra-ofensiva, também acontece no sul em direção a quem? A Kerson, cidade muito importante aqui na região do Mar Negro. E a ideia aqui é o quê? Chegar principalmente nessa região. Digamos que essa aqui seria a joia da coroa, seria a área mais cobiçada de todas, a Crimeia, que foi anexada há muito tempo já. Lá em 2014, a Rússia vai anexar a Crimeia depois das manifestações que expulsaram lá o presidente ucraniano e ele acabou fugindo para a Rússia lá no evento da Praça Maidan. Essas são as informações, é isso que está acontecendo, muita coisa ainda para acontecer e eu vou analisar tudo aqui e ficar muito atento para contar para você e manter você muito bem atualizado. Chegou até aqui, você está gostando do Atualizaê? Então faz um favor para mim, me dá uma moral, me dá uma força e clica aqui na logo do canal, se inscrevendo, badalando o sino das notificações e claro, é muito importante e eu tenho que falar, deixa o seu like se você gostou porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Verifica a sua inscrição se você já é inscrito porque acontece do YouTube desinscrever as pessoas automaticamente, não faço a menor ideia do porquê. Então se você curte meu trabalho, se você quer dar essa moral, confere a sua inscrição ou se inscreva caso você não seja inscrito. Tamo junto? Aguardo você no próximo vídeo amanhã às 6 horas da manhã novamente, olha, vou ficar de olho em tudo que está acontecendo. Não esquece, não esquece, clica aqui, logo do canal. Tamo junto, beijo do Tobi, valeu, até o próximo episódio.